Galera, antes de começar o vídeo eu tenho aqui uma solução e algo muito bom pra você que quer ganhar um dinheiro extra sem sair de casa, mano. E é verdade, muito, mas muito seguro. Se chama Binomo, tá aí na descrição, vai lá baixar, tá bom? Porque você pode ganhar até 90% do valor que você investir. E mano, tem muita coisa da hora dentro da Binomo. Você que às vezes tem medo de mexer com plataforma assim, sabe? Essas plataformas de negociações online. Fica tranquilo, a Binomo é a plataforma mais segura que tem, tá? E você pode usar a conta demo, onde você usa um dinheiro fictício, é uma versão demo gratuita, onde você apenas brinca ali e começa a treinar prevendo o gráfico, a queda, a subida. E aí você pode obter bons resultados pra depois colocar de verdade o seu dinheiro, tá bom? Não esquece também que tem mais um presente para cada um de vocês. Usando meu código aí, você dobra o valor. Então, se você colocar 100 reais, automaticamente já vai pra 200. E mano, boa sorte pra cada um de vocês. Vai lá aí na descrição, baixa a Binomo, cria sua conta e é isso. Tamo junto, fica com o vídeo aí. Beijão. A gente tá começando o vídeo hoje aqui, só eu e a mãe do Juninho. Porque o Juninho teve que ir correndo pro treino. E não deu tempo dele começar esse vídeo. Mas ele pediu pra eu fazer esse vídeo com a mãe dele. E falar pra ela explicar tudo o que aconteceu, como foi ontem no hospital. O que ela tá sentindo, como que tá aqui na casa. E aí ela vai falar um pouco pra vocês. Então, deixa muito like. Compartilha o vídeo. Deixa nos comentários alguma pergunta que vocês tenham vontade de fazer pra ela. ou alguma coisa que vocês querem saber aqui do que tá acontecendo na casa. O clima aqui não está muito bom. Tá todo mundo meio pra baixo. E agora ela vai falar um pouco do que aconteceu e o que tá acontecendo. Primeiro tia, por que que você foi pro hospital ontem? Então, foi pessoal. Não é legal, não é agradável. Mas assim, como muitas pessoas me mandaram mensagem, me escreveram, querendo saber, né? Porque o Junior fez um vídeo lá ontem e eu nem sabia o que ele ia fazer. Então, a gente resolveu vir aqui contar pra vocês, né? Porque, às vezes, é só brincadeira e tal e a vida não é assim, né? Tem dias que acontecem coisas ruins também. Então, eu tava passando mal já há muitos dias. Com muita dor no corpo, com muita indisposição, muita dor na cabeça, nos olhos, né? E a gente tava achando que era uma coisa, né? Uma doença. Só que eu não melhorava, daí eu fui piorando. Piorando, daí ontem foi o, assim, pior dia, né? Aí, olha aqui o molhado. Já veio todo molhado. A gente resolveu, eu resolvi ir, né? Pro hospital pra fazer todos os exames, como a gente tá no meio de uma pandemia mundial. Então, precisa descartar, né? Todas as possibilidades pra haver um tratamento correto. A gente tá aqui na casa em isolamento. Já faz um bom tempo, né? Não tem sido fácil, né, Mãe? Mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Pra nós não tem sido. E eu sei que na casa de vocês também tá sendo complicado. Então, muitas vezes o Junior faz vídeos pra alegrar a galera, né? E todo dia tem que se reinventar, tem que ter novas ideias e tudo. Mas agora só, assim, não é drama, não é desespero. É um agradecimento a vocês. Porque muitos falaram aqui, eu tô orando por vocês. Né? Fiquei muito feliz, sabe? Muito grata. Porque a gente vê que as pessoas se importam com a gente, né? E oram, eu acredito nisso, né? Que Deus realmente tem ouvido. Porque hoje eu tô bem melhor, tô medicada, né? Em meio a tudo que tá acontecendo, né? Comem suas vitaminas, tomem sol. Não fiquem estressados, chorando. Porque tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. Então, assim, passar por esse breve momento aqui, podendo deixar um legado, pra que as outras pessoas, elas se lembrem de você, assim, com amor, com gratidão, com esperança, né? A grande palavra hoje que eu vejo que às vezes as pessoas não estão tendo, é esperança. Tia, tem uma coisa engraçada pra falar de ontem, que a gente chegou aqui, eu e o Junior, e a Manu tava chorando. Aí a gente pensou assim, ó, será que ela tava achando que você ia morrer? Aí a gente descobriu que não, é porque ela tava sem açaí. Não, não tem nada a ver. Não, era isso? Não. Era porque... Não tinha nada a ver. É que eu tinha... Não, é que eu tava brigando com... Eu briguei... Primeiro que eu briguei com o Lucas, depois daí eu tava... Daí depois eu orei, eu tava orando, ué. Eu chorei, tava chorando. Eu não tava achando que ela ia ficar do açaí. Eu tava preocupada, né, filho? Vai, fala um pouco. O que você pensou ontem? O que você pensou ontem? Ah, sei lá. Você ficou com medo? Um pouco. Mas ela tava bem já antes? Não. Tava, ela não tem... Ela tá sem nenhum sintoma forte. Não, mas só que ela tava, tipo, mal, né? É, o pior foi a febre. Ela tava mal, sim. Ela tava mal, com dor. Muita dor, né? Chorando. Gente, o que você acha que você tem? Que achou que era dengue? Então, deu negativo, né? Só que a dengue tem umas vertentes, né? Eu não posso falar ainda do que eu fiz os exames das dengues, que demora 48 horas pra sair o resultado. E fiz o Covid também, né? Por causa da pandemia. E tô aguardando o resultado. Assim, o bom é que eu já me sinto bem melhor, né? Depois que eu tomei o soro e comecei a medicar, então eu já me sinto bem melhor. E também pra esclarecer, porque teve bastante gente que ficou preocupada, na verdade, você foi mais fazer exame, né? É. Do que, tipo, nada a ver com se internar ou... Não, porque é assim. Como eu tava com suspeita de dengue, o médico falou pra mim fazer tratamento em casa, por causa da pandemia, né? Pra não chegar, ter o risco de ir lá e pegar, né? Mas como levou nove dias e eu, ao invés de melhorar, eu piorei, aí ele mandou eu ir pro hospital. Ele falou, vai, daí vai colher exames, né? De sangue. E foi bom eu ter ido, porque assim, na hora, eles já me colocaram um soro, um remédio pra tirar aquelas dores, né? E fiz raio-x do pulmão e colhi os exames de sangue e agora só tô aguardando o resultado, né? Sai amanhã. Sai amanhã. Então, assim, continuar orando a Deus, né? Pra que tudo cesse, né? Não só aqui em casa, né? Porque a gente sente uma opressão grande, né? No mundo inteiro, tá sentindo isso. Mas que de uma vez por todas a gente possa voltar a ser livre, né? Porque ser livre é a melhor coisa do mundo. Então, esse vídeo foi mais pra esclarecer, né? Isso. Não deu tempo do Júnior estar aqui, junto, daí a Manu tá aqui me ajudando, fazendo companhia em Ushima, né? E daí a gente vai falando pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem muito, tá bom? Muita fé que vai passar tudo isso, tá bom? Beijo.